Vou cantar minha última música. Eu acho que vocês são completamente loucos ficar até agora ouvindo esse show. E obrigado pela presença de todos. E vou cantar a música aqui onde tudo começou. Aqui tem João de Barro, Pinta, Silgo, Pinta, Rocha, Pica, Pau e Colibri. Aqui tem Canário, Belga, Araponga, Assumpreto, Curió e Pití. Aqui tem Tantandorinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Rochinol e Juriti. Que encerdem de tiro ao alvo para espantar o férgio e o vazio do existir. Matador de passarim Matador de passarim Matador de passarim Matador de passarim Tico Tico, quando voas Tico Tico, tu pareces um Teco Teco no ar. Tico, tico, quando cantas me lembro da minha infância Feriado em Paqueta Tico, tico, tão arisco, tico, tico, tubiliscas Uns grãozinhos de futebol Tico, tico, me perdoa, mas me vem uma vontade Não posso me segurar Matador de passarinho 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 Beija-flor de flor em flor Beija-flor, tu és um rei Beija-flor, te quero bem Beija-flor, se tu soubesses Beija-flor, se eu pudesse Beijaria a flor também Beija-flor, tu és tão lindo, mas chegou a tua hora Não beijaras mais ninguém Bé-bé-bé-bé-bé Matador de passarinho Matador de passarinho Matador de passarinho Aqui tem João de Poço, pinta-silgo, pinta-roxo, pica-pau e colibril Aqui tem canário, belga, arabonga, aço preto, curió e pentife Aqui tem tantadurinha, camba, xirra, quero, quero, roxinol e juridí Que servem de tiro ao alvo para explotar o tédio e o vazio do existir Matador de passarinho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal